Música No caso de blefarite, o uso de soro fisiológico não vai ser tão eficaz, porque o soro fisiológico nada mais é do que água com sal. E isso não vai resolver. Se for lavar a pálpebra, o ideal é utilizar, por exemplo, aquele shampoo de criança que não vai arder os olhos e você pode usar com cotonete, molhar o shampoo e fazer uma limpeza nas pálpebras e depois enxaguar. Isso é mais eficaz do que o soro fisiológico. Existem também alguns gels, como se fosse gel de maquiante, que não tem cor, não tem cheiro, e são específicos para limpeza das pálpebras. Aí sim a eficácia é muito maior. Música 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 Música